Opa! Olha só o que chegou pra gente aqui, ó! Nossa! Lá vai eu ler em inglês, hein? Fitchum Battery Cleaning Machine É, parece uma arma aí, olha só! Uma caixinha pequenininha, rapaz! Com as dimensões aí, ó! 24 por 22 por 14 centímetros É muito pequeno, ó! Um palmo aí! Vamos que vamos! Vamos abrir, vamos ver o que nós temos aqui! Tá certo aqui? Tá! Será que é coisa boa? Saiu por 180 reais Comprei no Mercado Livre Ó! O manual aqui, cara! Depois a gente lê o manual Pra variar, né? Primeiro a gente pega e tenta Instalar tudo Uma super mangueira Que eu já vou soltar ela aqui Já de cara, olha só! Vai deixar no jeito pra gente tá montando Deixa eu ir colocando na sequência Mangueira O que mais que temos aqui? Cara, que conjunto de peças isso aqui, hein? Deixa tudo separadinho, bonitinho Hum, cheirinho de novo tem O reservatório aí Que eu acho que é pra pôr o shampoo As baterias Duas baterias Na hora que eu fui comprar Tinha um anúncio com uma bateria só Que custava 160 Um outro anúncio com outra bateria Por apenas 180 o total Aí eu fiquei na dúvida Ah, comprar com duas que é melhor Inclusive uma eu já vou pôr pra carregar Que veio aqui um carregador Deixa eu soltar Carregador com 21 volts, cara Output 21 volts Marca 98 também Entrada de 100 a 240 Então é padrão Brasil aqui Mas a saída Eu nunca tinha visto isso não, hein? Já vou pôr pra carregar aqui, ó Deixa eu colocar Achar uma super tomada aqui Já vou dar uma carguinha Já porque eu quero muito testar já esse trem Não tem nenhum mostrador Pra saber se tá carregando mesmo ou não Salvo aqui, ó Na fonte que acende uma luzinha verde Então eu vou deixar aqui quietinho, ó Deixa carregando aí Opa, vou ter que colocar no chão mesmo Não vai ter jeito E a nossa super máquina Mais nada dentro da caixa Olha, parece uma parafusadeira É só um botão de clique Do tipo Se aciona Algum dispositivo eletrônico aqui Faz ela funcionar Provavelmente aqui Entra a mangueira Vamos ver se a gente consegue Montar esse trem já aqui Pela lógica Isso aqui é aqui Aí, ó Ficou bonitinho Belezinha Na ponta Provavelmente Engate rápido Tem duas ponteiras aqui As duas são muito parecidas Uma tá marcando 40 E a outra 0 São dois tipos de jatos diferentes Então tá aí, ó Montada mais ou menos Vamos às peças que temos aqui, ó Tem essa peça aqui Que é pra ser onde vai a mangueira Então já vou conectar ela aqui, ó Uma ponta dela Ó Ela entra com bastante pressão aí Aí, ó Já é Ela é com pressão aqui embaixo também, ó Colocou até o final Travou E essa parte aqui, ó Vai ficar dentro do balde lá Onde vai receber a água, né Já vamos fazer um teste Já já com ela aí Tem essa peça aqui Que é pra poder jogar o shampoo No caso ela já vem montada dessa forma Coloca o shampoo aqui dentro E Tá aí, ó Pau Vai mandar o shampoo lá E Vem mais duas peças aqui, ó Que são os bicos Que eu acredito que seja pra deixar um jato Abrir o leque lá Ó De pressão Encaixou Soltou Tá feito aí Esse aqui vai abrir o leque E esse aqui eu acho que vai ser um jato contínuo Bora fazer um teste Que eu tô muito curioso pra ver Vou encher um balde d'água agora Já estamos aqui na nossa área de teste Olha só Vou colocar a super bateria Cara, ela tem uma aparência bem frágil, tá Antes de eu ligar ela Eu vou partir do princípio Das máquinas VAP comum Vou pegar e vou encher a mangueira de água Vou afundar ela aqui, ó Pra ela encher bem de água lá Pra nossa maquininha aqui não trabalhar sem água Beleza Já enchi aí A mangueira de água Vou encaixar aqui Será que vai funcionar esse trem? Tá puxando a água Vamos tirar o bico aqui Vamos ver o que acontece Está primeiro sem o bico Vou testar aqui na parede Tudo suja a parede Será que limpa mesmo? Tirou a casca da parede E no chão? Aqui essa parte aqui tem um pé de acerola Aquele lá verde, ó O mais fácil de... Qual verde? Esse limbo do chão Da calçada Será? Realmente ele limpa mesmo, hein? Vamos trocar o bico pra ver Esse é o bico vermelho Como que vai ser esse aqui? Vamos ver Ah, esse aqui abriu o leque Esse que eu achei que abriu o leque não é Ó, ali tem um load ali, ó Vou fazer ali só pra gente ter certeza De que funciona Só nessa parte aqui, ó É, realmente dá diferença, hein? Funciona Gostei do brinquedo Muito legal Pra você que está em busca aí de um... Uma VAP pra ter portátil, né? Muito bacana, hein? Num preço excelente aí 180 reais Garantido, hein? Morreu tudo Gostou do vídeo? Dá um joinha Se inscreve no canal Quer saber mais sobre ela? Só deixar um comentário Até o próximo vídeo Valeu! E aí Tchau